O Grupo Menudo foi o maior fenômeno musical da década de 1980. Conheçam um pouco da história desses jovens que marcaram época, agora no LO TV. Olá, bem-vindo ao L.O. TV. Vamos falar hoje sobre o Grupo Menudo, aquele grupo que fez muito sucesso na década de 1980, que arrastava multidões por onde passavam e vendiam mais do que água no deserto. O Grupo Menudo foi criado pelo produtor Edgar Dias em Porto Rico em 1977 e está completando, portanto, agora em 2017, 40 anos. Na década de 1980 passaram, aliás, desde o início da formação até a década de 1980, passaram pelo Grupo os seguintes integrantes. Como passaram muitos garotos pelo grupo, então eu vou deixar na legenda aqui embaixo o nome de cada um, o ano que entrou e até quando ficou. Alguns ficaram apenas alguns meses, entraram e saíram no mesmo ano. Eu vou me reter, vou manter o foco apenas naquele grupo que fez mais sucesso aqui no Brasil, que são com os seguintes integrantes. Ray, Charlie, Rob, Roy e Rick. Esse grupo foi o que fez mais sucesso aqui no Brasil e no mundo de uma forma geral e que aqui no Brasil fez um dueto com o grupo Trem da Alegria na canção O Coqui no álbum lançado do Trem da Alegria em 1985. E para entender um pouco melhor do que é o Menudo, do que foi o Menudo, também precisamos entender de onde eles vieram, o que é Porto Rico. O estado livre associado de Porto Rico é uma ilha que está localizada no mar do Caribe, pertencente aos Estados Unidos. Mas essa relação de Porto Rico com os Estados Unidos é um pouco confusa, porque eles pertencem aos Estados Unidos. No entanto, eles podem eleger o seu governador, o governador da ilha de Porto Rico, mas não podem eleger o presidente dos Estados Unidos, exceto se tiverem uma residência oficial lá nos Estados Unidos. E eles têm cidadania norte-americana. E os garotos conseguiram projeção internacional, primeiro na América Latina, o primeiro país que eles fizeram muito sucesso quando saíram de Porto Rico, foi em Venezuela. E depois isso se espalhou pelos outros países, como México, Colômbia, Argentina, Chile, Equador, Brasil. Uma das características do Menudo é que as roupas eram extravagantes, as canções eram dançantes, os meninos regulavam bastante. Uma das canções que fez mais sucesso foi o Não Se Reprima. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. E eles viraram revistas em quadrinhos, além de vender muito álbum também, viraram figurinhas de chiclete, arrastavam multidões, os shows só aconteciam em estádios para comportar o grande público. Foram comparados à bitomania, para ter uma ideia da dimensão que tomou a fama dos meninos. E um fenômeno parecido só aconteceu anos mais tarde, na década de 2000, com o grupo RBD. O termo Menudo é uma referência a um menino muito jovem. Então a ideia é que fosse realmente um grupo infanto-juvenil. Os meninos entravam muito novinhos, ficavam só no período da adolescência e saíam por volta dos 16, 17 anos. No entanto, isso foi um problema também para o grupo, porque como a maioria das fãs eram adolescentes, elas ficavam tanto chateadas com essa troca. Gostavam muito de um grupo e de repente saíam, cara. Aí colocavam outro que não conheciam. E isso foi fazendo com que o grupo caísse na aceitação do público e fosse perdendo espaço na mídia. E depois de alguns anos, o grupo sumiu. E quando retornou ao Brasil, em 1990, já era uma outra formação, com uma outra roupagem, já com visual mais rock, com uma cara mais de adulto, embora continuassem ainda todos de menor, todos adolescentes. Depois disso, a última volta do Grupo Menudo Brasil foi em 1993. Com novos integrantes e um estilo mais comportado, o Menudo veio ao Brasil para lançar o álbum Vem Pra Mim. E esse grupo fez até um dueto com a Mila Cristi na música Eu Só Queria, quando ela apresentava o Clube da Criança. Você não pode esquecer o que nós juramos O momento gerou Independiçam de nós dois Em 2007, a MTV dos Estados Unidos promoveu um Reddit Show para eleger os cinco novos integrantes do Menudo, para ressuscitar o Grupo dos Menudos. O grupo durou até 2009, e a primeira canção lançada no mercado foi More Than Words, com uma linguagem, com uma cara mais adequada ao estilo boy band. Daquela geração de maior sucesso, o integrante Ray se tornou o produtor musical e foi o idealizador do projeto El Reencuentro, que reuniu alguns ex-integrantes para uma série de shows. Esse nome, esse termo, El Reencuentro, se tornou o nome do grupo, em que eles se apresentaram em vários lugares, fizeram uma turnê que durou até 2015. Charlie, depois que se tornou no grupo, ele lançou algumas canções, se tornou um cantor solo, mas depois se tornou ator e produtor de TV, e ele é um dos que esteve no grupo El Reencuentro. Robbie, depois que se tornou o grupo, se lançou aqui no Brasil como cantor solo, lançou dois discos, fez muito sucesso com suas canções, era uma figurinha presente em vários problemas de TV. Depois se mudou para os Estados Unidos, continuou gravando música, também escreveu livro, participou de filmes, e ele produziu o álbum do Rick Martins, que fez um grande sucesso no mercado internacional. É dele, por exemplo, a canção do Rick Martins, e o maior sucesso, Maria. O Roy se mudou para os Estados Unidos, ele gravou algumas canções, ele gravou também canções aqui no Brasil, por exemplo, para a novela Ti Ti Ti. Depois ele voltou para Porto Rico e se tornou corretor de imóveis com o seu pai. E ele namorou com a Mara Maravilha, com quem gravou também uma canção para o primeiro álbum do show Maravilha. Amiga é pra sair, se divertir e namorar. Amiga é pra dançar, o Rick Martins também foi embora para os Estados Unidos. Depois ele morou um tempo no México, onde gravou novelas, ele gravou também algumas músicas, algumas inclusive em português. Até ele mudar de estilo, até se lançar no mercado internacional e se fixar no gênero pop. O integrante Rick Melendez foi o que ficou mais tempo no grupo, foi o que entrou mais jovem também, com nove anos, em 1977, na primeira formação, e ficou durante sete anos. Ele saiu só em 1984. Muitas canções do Grupo Menudo foram regravadas por outros artistas aqui no Brasil. Como, por exemplo, a canção Hoje à Noite Não Tem Luar foi cantada, foi gravada pelo grupo Legião Urbana. Zezé de Camargo e Luciano gravaram Cara ou Coroa. As Paquitas New Generation gravaram a canção Não Se Reprima. O Grupo Dominó gravou a canção Se Tu Não Estás. Xuxa gravou Viva Bravo E Angélica gravou Quero Ser Mas nem tudo foram flores na carreira dos menudos. Em 1990, por exemplo, os integrantes Sergio e Rubem foram detidos no aeroporto de Miami portando maconha e os dois foram expulsos do grupo. Os integrantes Robert, Javi, Edward e Jonathan quando deixaram o grupo e alegaram quebra de contrato e também maus tratos e abusos. Roy Voseló participou do Reality A Fazenda da Rede Record em 2014 e na ocasião ele revelou que tinha sido abusado sexualmente pelo produtor do grupo. Depois, em 2017, ele participou de dois outros programas cedendo a entrevista e reafirmou que ele tinha sido realmente abusado mais de uma vez, diversas vezes durante os três anos que esteve no grupo. E essa foi a razão principal para ele ter deixado o grupo dos menudos ele era abandonado o grupo e revelou também que ele sabia que isso acontecia com outros meninos e que eles não podiam fazer nada e o Roy também afirmou que na época do menudo ele protegia o Rick Martin ele fazia o papel de irmão mais velho e é interessante essa afirmação dele porque se olhar nas fotos antigas do grupo dá para perceber que ele está sempre muito próximo de Rick e isso fica claro só agora depois dessa afirmação dele. Bem gente, isso foi o que eu consegui levantar dos menudos a história é essa da minha parte se você conhece mais, comenta aqui embaixo para nos conversar mais a respeito e eu convido vocês para participarem também para entrarem nas minhas outras redes sociais na minha fanpage e também no meu Instagram e acessem também o leoneonline.blogspot.com Eu fico por aqui se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal clicando aqui embaixo nos vemos no próximo vídeo até lá um grande beijo tchau 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 tchau